D'Alberto, D'Alberto acabou derrubando o jogador do América, o Betrache diz que não, D'Alberto cruzou na área, pênalti, 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 pênalti pro Juventude! O D'Alberto cruzou, a bola pegou no braço do atleta do América, é pênalti pro Juventude! Genilson na bola, 49 minutos, pênalti pro Juventude aqui no Jacone, expectativa, correu pra bola, Genilson bateu, gol! 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 Gol do Juventude! Genilson bateu forte, 49 minutos e meio, que gol importante, que gol importante Marcelo Rocha! E a cobrança firme, o chute forte no meio, esperou a movimentação do goleiro Fernando Leal pra mandar bomba ao Genilson, que contra o Brasil tinha batido com tranquilidade, no cantinho e agora faz com força o gol que encaminha a classificação do Juventude, porque mesmo que sofra o gol vai pros pênaltis, por isso a importância do resultado! O América começou melhor, o Juventude acertou a marcação e equilibrou a partida, mas não tinha força ofensiva! E na única vez que jogou, que teve velocidade, conseguiu surpreender a marcação do América, pênalti e o Genilson bateu conforme manda a competição, né? Não dá pra brincar, deu uma paulada no meio do gol pra fazer um a zero, olha quem sabe tá virando o vento e o Juventude volta a encontrar a vitória num momento importantíssimo, tanto na temporada, como na Copa do Brasil, porque esse gol vale muito e muito dinheiro, inclusive! E o Genilson marcou seu primeiro gol na Copa do Brasil, o Juventude volta a vencer em casa, depois de quatro meses, está passando de fase para enfrentar o Botafogo! E o Juventude já avança lá pela ponta direita quando Alberto rolou na meia lua pro Brian, de letra, tocou, boa bola pro Breno! Dividiu, ganhou pra marcar! Gol! É do Juventude! Breno, camisa 7! Mas que passe, hein, Brian Rodrigues? Mas que passe, hein, Brian Rodrigues? De letra! Escreveu o passe para o belo gol do Breno, que ganhou do goleiro! E mandou para o fundo da rede, 2x0 para o Juventude! Há quanto tempo o torcedor do Juventude não comemorava uma vitória aqui no Jacone! E agora está comemorando com dois gols! Um no final do primeiro tempo, outro ministro no segundo, Breno Marcelo Rocha! E se o Juventude não venceu no ano até agora, deixou para um momento importante, deixou para um jogo que vale, inclusive, financeiramente, a temporada ao Viverde! A jogada, muito rápida do Juventude! Dalberto veio pela direita, a bola passou pelo Brian Rodrigues e ele deu toque de letra! O Breno antecipou ao goleiro da equipe do América, o Fernando Leal! Teve uma dividida e a reclamação é muito intensa dos jogadores do América de que teria sido falta! O Breno deu sequência na jogada, o árbitro não marcou nada! E aí, camisa 7 para o Juventude empurrou para o fundo da rede, 2x0 para o Juventude, encaminhando a classificação à próxima fase! E ninguém acreditou no toque desconcertante do Brian Rodrigues, fez uma assistência de letra, colocou o Breno entrando na esquerda do ataque do Juventude! O goleiro do América, o Fernando Leal, saiu para abafar e o Breno deu um toquezinho! E aí está a reclamação de todo o time do América, dizendo que houve falta no goleiro, não houve não! O Breno foi muito rápido, conseguiu tirar do goleiro, empurrar para a rede e com 19 segundos no segundo tempo, o Juventude amplia e segue em caminho uma vitória importantíssima, 2x0, Bertoncelo! E Breno marca seu primeiro gol na Copa do Brasil, o Juventude está se classificando para a terceira fase da competição para enfrentar o Botafogo! O Juventude que não vencia no Alfredo Jacone desde outubro do ano passado, quando bateu o Sampaio Corrêa por 1x0 pela Série B! Beluso driblou, o Carmeca caiu, pênalti para o América Mineiro! Pênalti para o América Mineiro, jogou a danta, a equipe do América invadiu a área, foi derrubado! E o pênalti está sendo marcado para a equipe visitante, hein? Jônatas Beluso, respira fundo, Marcelo Carnê no centro do gol, correu para a bola, Beluso, pé direito, bateu na trave e gol! Gol do América! Gol de Jônatas Beluso, 43 minutos e meio, desconta! E o América vai ter um tempo para buscar o empate nesta reta final, o jogo ganha a dramaticidade, Marcelo Rocha! E o Jônatas Beluso, na hora da cobrança, foi fazendo aquela paradinha, aquela caminhada rápida, até bater na bola! Chutou no canto direito do Marcelo Carnê, o goleiro do Juventude pulou para o lado esquerdo, a bola ainda bateu na trave antes de ir para o fundo da rede! 2x1 Juventude, ainda está dando Juventude, mas vão ser minutos finais de emoção! É, sofrimento na reta final do jogo, Juventude estava com 2x0, ampla vantagem no jogo decidido, era um descuido! O América veio no contra-ataque, pênalti marcado, bem assinalado do Genilson no atacante do América e na cobrança o Beluso tirou completamente o carnê da foto, bateu no canto direito e agora emoção na reta final, 2x1 para o Juventude! Beluso marca seu primeiro gol na Copa do Brasil, mesmo assim o 2x1 vai dando a vaga para o Juventude que avança e pega o Botafogo na próxima fase!